Eu amo esta minha suculenta. Ela era um pezinho, bem pequenininho, foi-se desenvolvendo, 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 agora está gigante, ela cresceu imenso, tem que lhe dar um pouquinho de atenção, tem feito muita chuva e ela tem adquirido assim estes bichinhos pretos e caracóis que estão a comer. Reparem aqui, eles andam por aqui e apesar de tudo ela está a ter filhotes. Mas os caracóis, como podem ver, andam por aqui e acabam por danificá-la. A água tem sido um pouquinho demais, ela acaba por apodrecer algumas folhas. Reparem aqui nesta. Eu nem a consigo tirar muito bem. Tenho que lhe dar mais atenção porque apesar de tudo ela está-se a desenvolver. vermelha. Filhotes novos, mas estão cheios de bichos. Olha aqui. Olha também. Os filhotes novos estão carregados de bichinhos pretos. em relação às lesmas, as lesmas também vêm atacar a minha parapronóvis. Reparem aqui. Também ela está a desenvolver bem, ela está com filhotes novos, com filhinhas novas. E, por aqui, os caracóis estão a dar cabo dela também. Aqui novinhos, aqui arredindinhos novos, marquinhas novas. Aqui um pé de tomate. Aqui a minha tentativa de manter três abacateiros, três pés de abacateiros juntos. e os cabelos entrelaçados estão a funcionar. Eles estão lindos. Acho que vou conseguir manter este árvore aqui em vaso. Por todos os bases, eu gosto muito dela. No outono e no inverno, elas dão um colorido especial. Aqui a abacateira está a ganhar folhas novas. Tem bastante reventõezinhos novos. Também a minha oliveira de vaso está a ter folhinhas novas. Também ela se está a desenvolver bem. Então, vamos lá. O vaso é bastante grande e eu aproveito para colocar aqui alguns pés de morangueiros. também estão-se a desenvolver muito bem. Reparem que até temos aqui um morango. e temos aqui estes moranguinhos. Estes aqui são os fiozinhos que dão morangos novos depois ou morangueiras novas. Aqui a ganhar folhas novas. Apesar que o frio já começa a queimar alguns. Aqui também tenho esta plantinha. Ela é de pender. Eu gosto muito dela. Já tem raiz aqui em cima. Eu gosto também de colocar nos vasos no início quando me dão um pezinho para elas irem pegando. Só depois aqui eu passo para um vaso definitivo. Tenho aqui mais plantinhas. Ali tem uma variedade roxa e verde. Esta aqui é uma variedade verde que eu tenho menos. Aqui é uma costela de dão. Esta é gigante. E bem bonita. A minha videira também está queimada do frio. Vamos pedir para darem um like no vídeo. Para comentarem. Subscreverem o canal. Se ainda não são inscritos. Ativarem o sininho para receber as notificações. Obrigada por ficarem até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.